Os rios e lagos africanos são infestados de crocodilos e hipopótamos. Mas nesse vídeo você vai ver uma outra fera que domina um lago na África. Todos os animais em alguns momentos precisam da fonte da vida, precisam de água. E até mesmo um predador pode ser atacado, pode ser surpreendido. Esse leão bebe e de repente aparece uma tartaruga. Em todo o mundo existem várias espécies de tartarugas e umas sendo devoradoras de carne. Ela chega e vai pra cima do leão que fica de boa. Um leão é um predador implacável, pode até dispensar, deixar um animal escapar com vida, se não estiver com fome. Parece que ela quer morder a língua do leão. Dificilmente um animal teria a coragem de mexer com o rei da savana, pois com um leão não se brinca. O leão tá com muita sede e não dá muita atenção pra pequena tartaruga. Nos rios e lagos africanos acontecem avistamentos únicos, de crocodilos atacando felinos e outros animais. A tartaruga mexe com o leão até ele ir embora. Comenta aí, achou essa tartaruga corajosa ou inocente? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele pra mais pessoas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino pra receber avisos dos próximos vídeos.